As selas são os elementos de ligação das barras de olhau às torres principais e ficam localizadas no topo destas, a 74 metros acima do nível do mar. A par dos novos cabos pendurais, as novas selas foram as únicas componentes importadas durante a obra de reabilitação da Ponte Arcilio Luz. Fabricadas por fundição em aço especial na Espanha, foi necessário realizar alguns ajustes geométricos face às peças originais para compatibilização com as dimensões das novas barras de olhau, mais largas e mais compridas. Cada uma das quatro selas pesa 7.300 kg e foram instaladas em simultâneo com a desmontagem das barras de olhau. O processo de substituição foi complexo devido às cargas envolvidas, ao seu posicionamento e aos meios de elevação necessários para sua movimentação. Para tal, foi necessário desenvolver uma estrutura auxiliar tipo pórtico com um monorail para movimentação de um guincho elétrico de 15 toneladas e 30 metros de altura de elevação. Este pórtico foi instalado sobre as torres principais com uma altura total de 6 metros. A condicionante de altura livre entre o pórtico e as selas impediu a utilização de cintas na elevação das peças, pelo que se utilizou um dispositivo especial, tipo garra, com capacidade de carga adequada, que permitiu realizar uma transferência de carga no meio do processo de instalação da cela. O procedimento para a remoção da cela existente consistiu na movimentação do elemento até fora da parede transversal do pilar e descida da mesma, cerca de 25 metros, deslizando as celas pela parede exterior das torres. Para facilitar este deslocamento, instalaram-se rodas da cela com o dispositivo amovível. Após esgotar a altura de elevação do guincho, a peça foi transferida para um guindaste auxiliar posicionado sobre a balsa junto à base da torre. A transferência do sistema de suspensão foi realizada por uma equipe composta por dois alpinistas que acompanharam a descida da peça. Após a transferência de carga para o guindaste, a peça foi posicionada sobre a balsa. Prepararam-se as superfícies de contato com a nova peça no topo da torre e executou-se a montagem da nova cela pelo procedimento inverso. Legenda por Sônia Ruberti